Fala aí, Big Geeks! Tudo bom com vocês? Galera, hoje estou trazendo o review do Vibe K6, esse smartphone que custa menos de mil reais e que traz recursos bem legais, como corpo em metal, assessores digitais, câmera traseira de 13 megapixels, bateria de 3.000 mAh, tela de 5 polegadas com resolução Full HD, chipset Snapdragon 430, é um aparelho bem competitivo mesmo, em matéria de preço, acabamento, realmente eu curti muito, pena que a câmera dele podia ser melhor, mas isso tudo a gente vai falar melhor no review que vocês vão ver logo a seguir. E é um smartphone bem mais caprichado, com mais estabilidade de hardware, de recursos, com o visual mais bem acabado, realmente, uma das melhores opções é a sua faixa de preço, um aparelho que custa aí 999 reais. Aqui a gente está vendo que ele tem aí o corpo todo em metal, inclusive as bordas são uma continuação da tampa traseira, e essa tampa aqui, ao contrário do Vibe K5, não é removível, ela é fixa, e embaixo dela temos uma bateria de 3.000 mAh, uma capacidade muito boa para um smartphone com uma tela de 5 polegadas. O Vibe K6 conta com botões capacitivos de multitarefa, home e de voltar, e eles não são retro-luminados, fico aqui na parte de baixo do aparelho. Aqui na lateral temos a bandeja com dois slots, no primeiro fica o SIM card, e no segundo você pode utilizar um segundo SIM, ou então um cartão de memória, o segundo slot aqui é compartilhado. Na parte de cima temos o conector P2 para fone de ouvido, e olha que curioso, o conector micro USB 2.0 também fica aqui na parte de cima. Na outra lateral temos os botões de volume, e o botão liga-desliga. E aqui embaixo temos apenas o microfone principal usado para a captação do áudio durante as ligações. Na sua parte traseira temos dois alto-falantes aqui, e olha que legal, esses alto-falantes têm uma qualidade de áudio superior à do Vibe K6 Plus, enquanto que no Vibe K6 Plus o áudio sai por aqui apenas por um alto-falante, no K6 temos dois alto-falantes, e o som sai aqui por trás. Apesar disso sair por trás, a qualidade é melhor. Lembrando que os dois aparelhos contam com a tecnologia Dolby Atmos, para melhorar o nível de áudio. Aqui mostrando para vocês a tampa traseira do Vibe K6, vejam que ele tem essa linha prateada aqui, que é um detalhe estético bastante bonito. Nessa região temos a câmera principal com 13 megapixels, acima temos o microfone usado durante as gravações, embaixo temos o flash de LED, e mais abaixo temos aqui os sensores digitais, esse sensor é do tipo de toque, então você não precisa pressionar para poder desbloquear o aparelho, basta encostar o dedo, e o funcionamento dele é muito bom. Vejam aqui que basta encostar no sensor para você desbloquear o aparelho, vou bloquear aqui de novo, encostou, ele é bastante rápido, e chama bastante atenção por isso, principalmente num smartphone barato, abaixo dos mil reais, e pressiona bastante isso no Vibe K6. Ele vem com sensor digitais, acabamento em metal, um processador octa-core de 64 bits, 32 GB de armazenamento, 2 GB de RAM, tudo isso com preço abaixo dos mil reais, é realmente uma opção bem interessante. A sua tela tem 5 polegadas, e resolução Full HD, 1920x1080 pixels. É uma tela LCD com painel IPS, e ângulos de visão muito bons, eu achei a tela dele bastante superior, a do Vibe K5, realmente temos uma excelente qualidade. O nível de brilho dela também é muito bom, não chega a ser tão forte quanto a do Zenfone 3 Max, mas ainda assim, a qualidade é muito boa. O Vibe K6 é um aparelho muito bonito, mas ainda assim, ele não é tão bonito quanto a versão Plus, principalmente por causa do seu vidro frontal. Enquanto que no Vibe K6 Plus, ele usa um vidro com tecnologia 2.5D, ou seja, as bordas são curvadas, no Vibe K6 normal, temos um vidro totalmente reto, de ponta a ponta. O resultado foi muito bom, mas realmente, as bordas arredondadas, dariam um charme a mais ao aparelho. O Vibe K6 vem com uma interface, com poucas personalizações, mas ainda assim, elas estão presentes. Aqui vocês estão vendo, que ele usa o Google Now Launcher, olha só, com as opções de personalização de widgets, planos de fundo, olha só, ele também tem a gaveta de apps, aqui, ao centro, mas, vejam que a barra de notificações dele, é bem diferente do padrão, mas tem a mesma funcionalidade. O Vibe K6 também suporta múltiplas contas, e o legal é que ele vem com alguns recursos bem legais, como, por exemplo, o gerenciamento da área segura, que permite você ter duas áreas na mesma conta, então você pode ter dois aplicativos idênticos, funcionando aí na mesma área de trabalho, uma na principal, outra na secundária, cada uma com suas notificações, e você pode, inclusive, configurar essa área segura, para ter uma senha, para você limitar o acesso aí, de pessoas curiosas. E ele também conta, com o modo de dois aplicativos ao mesmo tempo, ele fica aqui dentro da área de recursos, e aqui, nesse aplicativo duplo, você pode ter duas seções, por exemplo, do WhatsApp, funcionando ao mesmo tempo. Então, aqui você tem a opção de configurar dois aplicativos simultaneamente, olha, vou habilitar o WhatsApp, por exemplo, e o Telegram também, aqui na gaveta de apps, e irão aparecer dois ícones do WhatsApp, vejam só, apareceu o normal, e também o segundo aqui, devidamente diferenciado. Então, aqui você consegue ter duas seções diferentes do WhatsApp, no mesmo smartphone. Aqui, por exemplo, eu tenho já um WhatsApp configurado, e quando eu abrir esse outro, olha só, ele aparece, uma opção para você configurar, o WhatsApp do zero. Então, aqui, por exemplo, eu posso ter, dois WhatsApps, no mesmo smartphone, cada um, usando o número de um chip, é um recurso que as pessoas, pedem muito, e no Vivek6, você tem isso de forma nativa. O mesmo vale para outros aplicativos, olha, o Telegram também, eu abri o Telegram, vejam que ele está na tela de configurações, mas eu já tenho aqui, outra seção configurada, e que é só abrir, para poder usar. Então, nativamente, no próprio sistema do Vivek6, eu consigo ter duas seções diferentes, do mesmo aplicativo, um recurso bem legal. Ele tem outros recursos também, como a captura rápida, tocar para ativar a tela, todos eles podem ser configurados aqui, no modo de recurso. Tem essa lanterna rápida aqui, eu acho a funcionalidade dele, meio estranha, porque você tem que acessar a tela de bloqueio, e aí você segura o botão Home, para você ativar a lanterna. É um recurso útil, mas eu acho, o uso dele um pouquinho complicado aí, para você ativar. Agora vamos dar uma olhadinha, na câmera do Vivek6. Começando pela principal, que possui 13 megapixels, e filme Full HD. Ela possui zoom digital, permite o uso do flash, tanto para fotos, quanto para filmagens, e o seu software tem vários recursos, como modo HDR, panorama, câmera lenta e câmera rápida. A câmera frontal tem 8 megapixels, mas apesar dessa resolução chamativa, ela não é tão boa assim, ela tira fotos aí, regulares, e também filma em Full HD. Conta com o modo embelezamento, que a gente vê que você pode aumentar, ou diminuir esse modo embelezamento. Ele também conta com um flash virtual, olha só, ele usa a própria tela, o brilho da própria tela, para poder melhorar aqui, a iluminação na fotografia. Aqui no modo de filmagem, é possível você tirar fotos, enquanto você grava. E assim como acontece com o Vivek6 Plus, as opções aqui da câmera frontal, são muito ilumitadas, olha só, tem só o tipo de iluminação virtual aqui, que seria o flash virtual, e o desagradável é que ele não mostra sequer, a resolução da câmera, ou da gravação com a câmera frontal, mas eu já fiz os testes aqui, vi que grava em Full HD, e tira as fotos em 8 megapixels, no formato 4x3, ou 6 megapixels no formato 16x9. O mesmo acontece com a câmera traseira, a câmera traseira, pelo menos marca aqui a qualidade da gravação, vocês estão vendo que até Full HD, mas em relação a qualidade das fotos, ele só marca aqui a resolução máxima, normal, eu não gosto muito dessas opções, apesar dele ter uma quantidade muito grande de opções, olha só, eu acho um pouco confuso, não é muito intuitivo. O app de câmera também conta aqui com o modo profissional, onde você pode fazer todos os ajustes, inclusive a velocidade do obturador, e também aqui tem o modo panorama, arte com vista noturna, HDR, câmera rápida e câmera lenta. É uma pena que o HDR seja em um aplicativo separado, mas em certas situações, como em ambientes com cenas com bastante sombra, por exemplo, você pode fazer o uso desse modo aqui. Em relação a qualidade das fotos, tivemos um grande progresso em relação ao Vibe K5, mas ainda assim, poderia dizer que a câmera do Vibe K6 é apenas razoável. Se você tiver um pouco de paciência, você consegue boas fotos mesmo em ambiente com pouca iluminação, e uma boa qualidade em ambientes bem iluminados. Porém, em muitos casos, em cenas escuras, as fotos apresentaram uma quantidade alta de ruído, e objetos em movimentos borravam com facilidade. As gravações em ambientes com bastante iluminação ficaram muito boas, e não apresentavam os bugs que encontrávamos no Vibe K5. Mas com pouca iluminação, a fluidez da gravação cai bastante, e o resultado podia ser bem melhor para um aparelho que agradou bastante como o Vibe K6. Infelizmente, tivemos também esse problema na versão Plus, mesmo com um sensor melhor. A impressão que se tem é que é mais um problema de software por parte da Lenovo do que do sensor em si. Em relação ao desempenho, o Vibe K6 vem equipado com o chipset Snapdragon 430, fabricado pela Qualcomm. Trata-se de uma CPU octa-core de 64 bits, ARM Cortex A53, rodando a 1,4 GHz. A GPU é a Adreno 505, e o Vibe K6 conta com 2 GB de memória RAM e 32 GB de armazenamento. É um conjunto muito bom para games, dá para você instalar bastante jogos pesados no aparelho, sem ter que se preocupar com espaço. Lembrando que ele ainda conta com um cartão de memória e que possui a função de armazenamento interno, ou seja, esse cartão pode ser reconhecido como parte da memória interna do aparelho, permitindo até a instalação de aplicativos nele. Mesmo possuindo uma tela não muito grande, com 5 polegadas, a resolução Full HD garantiu uma ótima qualidade das imagens. Conseguimos rodar games pesados como Asphalt 8, Asphalt Nitro, Asphalt Extreme, Unkilled, Gods of Rome, entre outros, com um nível de detalhes no mínimo ou no médio, dependendo do jogo. O Snapdragon 430, mesmo sendo a nova geração dos processadores de entrada, garantiu um desempenho muito bom em games, aplicativos e rodando o sistema do aparelho. Algo bem legal é que tivemos uma boa autonomia no Vibe K6. Sua bateria de 3.000 mAh foi suficiente para garantir um dia inteiro de uso sem precisar recarregar. E ele teve um desempenho até acima da média, podendo chegar a um dia e meio de uso com um perfil mais moderado. Mas com um perfil um pouco mais intenso, você garante até o final do dia sem precisar recarregar a bateria do aparelho. Ele não teve o mesmo resultado do Vibe K6 e do Zenfone 3 Max, mas ainda assim, o desempenho foi muito bom. E é isso aí, galera. Esse foi o review do Vibe K6, um smartphone com preço campeão de R$ 999,00 e que, por esse preço, traz um ótimo conjunto, como corpo em metal, sensores digitais, vem com uma tela Full HD de 5 polegadas. Eu diria que esse, e também o fato de vir com 32 GB de armazenamento, são os grandes destaques desse aparelho. Ele ainda vem com uma entrada para cartão e que permite usar esse cartão como memória interna. Vem com uma bateria com ótima capacidade, não está entre as melhores, mas ainda assim, garante aí um dia de uso sem precisar recarregar. O Snapdragon 430 aguentou bem o tranco, rodando games pesados, claro que com o nível de detalhes no mínimo, ou no médio, dependendo do game, mas ainda assim, conseguiu rodar muito bem e garantindo aí um ótimo espaço de armazenamento. Vem com 2 GB de memória RAM. Ele só ficou devendo o mesmo na questão da câmera, esperava um resultado melhor, tanto para fotos quanto para vídeos, principalmente em ambientes com pouca iluminação. Em cenas com uma quantidade maior de luz, o resultado foi melhor, mas ainda assim, ficou abaixo do que esperava, até porque, pelo conjunto, o Vibe K6 agradou bastante. Mesmo assim, ele é uma das melhores opções aí na sua faixa de preço. Temos aí o Zenfone 3 Max, que é muito parecido também. Ganha na questão da bateria, mas perde em matéria de tela e também na CPU, que é mais poderosa no Vibe K6. A câmera dos dois são muito parecidas, mas ainda assim, a do Vibe K6 consegue superar a câmera do Zenfone 3 Max, claro que na versão de 5.2 polegadas. Mas fica aí essas duas ótimas opções para você escolher. É bem legal isso, quanto mais opções, melhor. Mas está aqui, o Vibe K6 realmente provou ser uma ótima opção na sua faixa de preço. Bom, e nós vamos ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Aproveite também, se inscreva no canal do Brasile Geeks, para no Zoom Be Geek, você também. Obrigado, um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho